E aí, Motherfuckers! Eu tô aqui com quem? Conhece? Conhece? Pra conhecer nosso canal de culinária é o Miolos Fritos Culinária Nerd. É isso aí, cara. Aliás, se você não conhece a gente, cara, desculpa, mas você tá perdendo, velho. Porque a gente é legal pra caralho. A gente é legal pra caralho, velho. Sério, olha, o meu conselho é você conhecer a gente, cara. Então vamos lá! Então hoje, meus amigos, no sanduba insano é Miolos Fritos e um sanduba louco. Hoje é Fuck Your Burger! E aí, Motherfuckers! Cara, Motherfucker dele é muito mais legal que eu acho. É muito mais legal, muito mais legal, senhor. Vou fazer rapidinho agora o campeonato de Motherfucker. Vai. Então vai, ó. Olá, Motherfucker! Agora faz o senhor. Olá, Motherfuckers! E aí, Motherfucker! Nossa! É muito mais foda a raiva dele, né? A gente vai contratar ele pra fazer... Manda o Fucker ali no Miolos, cara. Bom, meu truto, o negócio é o seguinte. Um gosta de pimenta, outro gosta de carne e, pra puxar um pouco o saco, ovo frito na receita, meu amigo. Zoião, cara. Todo mundo gosta de zoião, velho. Zoião é zoião. Então é assim, se você abrir aquela geladeira pobre, você tem carne moída, uma linguicinha, a gente vai usar uma linguiça pimentada, um zoião, queijo e tomate. Então não tem receita hoje. Hoje é bate-papo, fazer um hambúrguer insano. E os melhores hambúrgueres são assim, né? São simples. São simples. Menos é mais. O menos é mais. Bom, mas o negócio é o seguinte. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, fazer um hambúrguer de duas camadas, meu amigo. Então é carne moída e depois linguiça pimentada. Tudo junto. Você tem noção que vai ficar isso? Uma explosão de delícia, cara. Duas layers de delícia. Bora lá. Então pra começar, a gente vai pegar 130 gramas de carne moída. Aqui a gente tem patinho com assém. A gente vai dar aquela moldada no aro. Depois que a gente fez a primeira camada da carne, a gente vai por cima daquela espremida na linguiça. Espremida na linguiça. Dá uma... Não, não, não. Não me contive, cara. Desculpa. E o lance da chapa aqui é a chapa super quente. A hora que a chapa estiver saindo fumaça, velho, é a hora de colocar. E o primeiro lado coloca qual é? O da linguiça. Linguiça virada pra baixo. Foda-se. Bom, galera, o negócio é o seguinte. A gente reservou o hambúrguer pra depois que a gente fritar nosso ovo, na verdade, quem vai fritar? Eu? Cara, o maior fritador de ovo da internet brasileira, quiçá mundial, quiçá do universo. Pra quem vai escrever aí no comentário, ah, perroni, é gema mole, dá salmonela. Foda-se. Exatamente. Não dá salmonela, coisa nenhuma. Então o negócio é o seguinte. Hoje não tem like, hoje não tem compartilhamento, hoje é nos comentários. Soca de comentário, hashtag Mionzinsanos. Legal, legal essa hashtag. Então, já que você não vai pedir, a gente vai pedir, Carol, dá like aqui no vídeo do Duma insana, sensacional, aqui é uma parceria. E depois a gente vai lá assinar o nosso canal no Mionos Fritos. É, olha que coisa, ele tá fazendo jabá. É claro, velho. A gente tá aqui, eu tô fazendo jabá pra você e ele tá fazendo pra gente, velho. Olha que egoísmo, né? Você vê, cara. Sempre é 50 e 50, né? É, você vê aqui quem é o altruista aqui. Bom, mas eu vou ajudar ainda mais esse jabá. Já que é pra fazer jabá, vamos fazer tudo. É isso aí, cara. Fiquei sabendo que tem uma lojinha virtual. Ô, garoto. Lançamos. Lançou, enfim, a nossa lojinha virtual. Então, se você quiser conhecer... Nossa, tá fazendo lenda, velho. O endereço é lojamiolosfritos.com.br Tem camiseta e cartazes que a gente criou. Sim, tem camiseta também e tem cartazes também. E se você quiser camiseta e cartazes também tem, cara. Por enquanto tem. Mas entra lá, vê que tá bacana. Bom, galera. Agora é o seguinte. Eu vou dar mais aquela tostadinha no nosso burger. Colocar um queijo prato por cima e depois fazer uma montagem insana. Insana. Pãozinho de hambúrguer com uma geleia de pimenta. Uma rodela de tomate. O nosso burger com queijo. E por cima, o nosso zóio com a geminha mole. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenha nova. Tem uma barriguinha. Pô, já passei dos 30, né? Parece um botijão, velho. Cara, se você passa dos 30 e não tem barriga... O que é que é isso aqui? Mas tudo bem. Você pode ter barriga se você tem braço. Mas se você não tem braço, você não pode ter barriga, velho. Ele tá tipo uma espirra, né, velho?